Fala rapaziada, segunda-feira de manhã Olha aí meus cabelos Isso é suor rapaz, isso é suor do São Luís Rapaziada já tomaram banho Caminhão pipa já encheu Oito vezes aquele negócio ali Desengatamos o bichão aqui Gelado e o recruta Carreta desengatada do lado aqui Pra modo de que que nós vamos fazer esse negócio aí Pra nós trocar o pino de centro ali Tem um macaco Algumas chaves Será que isso vai dar certo? O Bob disse que garante, vai matar no peito Será que ele não correu com nós né? Ei, porque esquecemos de contar Ontem nem contou né? Vou fazer um babadinho já logo na abertura aqui ó O Otacílio entrou pro caminhão aqui Eu diria que a tua carga tá quarta-feira E não tem nada a ver com o Matheus Mas nós temos aqui dentro Aí o Misael disse Agora é a vingancinha, porque agora eu não vou mais embora Não interessa, deixaram 10, 11 dias aqui 11 dias na Misa 11 dias pra descarregar, agora que eu não quero mais ir embora Aí eu disse, não vem aqui, tamo aqui, coisa e tal Pra não ficar de rolo por aí Aqui pelo menos tem segurança O pato é legal Ele deu a volta, ele parou ali Ei, o guarda tá vindo aí atrás de mim Só ele falou, o guarda já apareceu ali O guarda não tava correndo atrás Ei Eu mandei você parar na portaria Por que que você não parou? Ele disse, eu não vi Ah, bandido Jack motorista mesmo Ele fez igual o vídeo do cara do cigarro Por que que você correu da polícia? Aí o cara disse, eu não vi polícia Por que que você não parou no cone? Não vi cone não, moço É, mas tinha os cone lá Não, só passei pelo meio e vim embora Entrei aqui Ele disse, cadê a nota do seu mercadoria? Não, é transferência Tá, mas a nota dessa daí Daí já saiu uma cambada de marcha ali Daí de um contra Ah, tá, fica aí Fica, fica, fica Ele já entendeu que não tinha nada a ver, né Ele já preferiu evitar a fadiga E aí agora nós temos que descobrir De manhã cedo já passou um cara aqui Vendo as placas, né De quem é Quem é os que são os que não são, né Quem é os convocados É, aí nós vamos arrancar o molejo do caminhão aqui Só no guincho pra sair daqui agora, né Bora aí pra acompanhar o que aconteceu Que nem eu, não sei o que vai acontecer O meu nome do amigo E o do menino Aí os meninos são aqui de Lagoa Grande Bota a vinheta, família Aí, ó Obrigada, vamos dar continuidade aqui, ó Lagoa, põe essa vinheta Ó, o paralama que o pneu pegou aqui, ó Será que pendia, rapaz? O Bob tá nos temperos ali, ó Botando um cheirinho pra Pra afrouxar os parafusos melhor A caixa vai ser a do Misa A caixa vai ser a do Misa O Misa deu um banho Eu vou contar pra vocês o que o Misa fez Misa carregou pra Pra Belém, pra São Luís, essa viagem Motorista quando carrega Porcentagem, comissão, dedo, salário Já tá na conta na hora Não tem negócio de ficar esperando pra depois e tal Aí fui tomar o Misa foi me entregar os canhotos Comprovante da viagem e das outras, né Tinha assim, peixeira de freio Tarco verde lá pra cima Descarregado pra Belo Horizonte Aí carregou pro Cajati Foi me entregar os canhotos Comprovante, fui na casa dele Aí ele disse, vem cá que eu vou te mostrar um negócio aqui, ó Posso falar no vídeo aqui agora, não? Pode falar, tá? Não, posso falar tudo que tu me dissesse? Não, tem uma frase que tu me dissesse que eu não vou falar aqui Alguma coisinha Ele disse assim, ó Tem pessoas que nem sabem que eu comprei esse monte de chave aqui, ó Tem pessoas que nem sabem aqui em casa que eu comprei esse monte de chave aqui, ó Não vou nem dizer que é a minha mulher Não vai nem dizer que é a mulher dele Ele disse assim, a mulher nem sabe que eu comprei essa chave tudo aqui, ó Aí ele pegou, já tava com o adiantamento na conta E dele comprar a chave Ô, rapaz Tudo novo, isso aqui nunca Eu vou ensinar elas agora Tudo treinado Não, tudo nunca foi botado em nada aqui, ó Aí agora vamos usar a caixa de ferramenta Ô, Bob, tu não bota a barra ruim na minha chave Já vou te avisar Vai ser tudo treinado por quê? Porque o Misael era acostumado a trabalhar com caminhão novo Zero Aí ele marcou no recruta ali e disse Eu vou comprar umas chavezinhas Quem não vai ficar de pé sou eu Porque pra quem não sabe O Misael começou há pouco tempo a viajar com caminhão Trabalhou com caminhão novo e tudo tal Mas ele é mecânico Mecânico de... Automóvel De automóvel, né Mecânico pequeno O cara entende, tá Vinte e tantos anos dentro da oficina Mas cansou, enjoou e sempre gostou de caminhão E caiu no trecho aí e tá viajando Ó, o primeiro parafuso foi tirado com sucesso Bora lá Não precisa ir nem de montar, tá de montar? Precisa ir Porque correu demais Tem pedaço no meio e não vai dar Ah, daí não dá pra bater Gira Gira O queixinho de mola de Aero Willis Esse pino também quebrado há muito tempo, tá Só não tinha corrido o eixo Não tinha corrido o pino isso ainda Quebrou em dois lugares Ele morreu, né Degolou ele todo, ó Chegou a torcer Torceu, ó Torceu o pino Não, torceu o pino é normal Mas o quanto que trabalhou Trabalhou Não O quanto que esse pino trabalhou Aí, ó Estava quebrado uma vida toda já Na verdade, o certo é deixar o... E quando o pino bota o pino vai encaixando É, não Tem que botar já com o pino Vamos bater no pino, a cabeça aqui, ó Ver a altura A altura depois do que sobrar pra cima não faz mal Não sendo curto Não pode ser muito grande Mas como trabalhou forçando aqui, ó Quebrado antigo Velha Tira, tira Tira o... Tira o... Tira o... Tira o... O de 20 O de 20? Fazer um tamanho só, mano Não tem muito Ele diz que eu não faço nada Se não é eu Se não é eu Pra cuidar da higiene desse rapaz Olha 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 Ah Não deu o outro Duas horas a sair do cara Ah, tu queres também? Eu cuido da higiene do rapaz Tem mais Por que que tá suja ali também? Aqui, ó O potacilio tá sujo Não, eu não Equipe unida Três pra lavar a mão Na hora de lavar a mão tem quatro Na hora da fechar o grama Só aí, Amizão Um despeja o detergente Não quer chamar de mecânico porco Tu chama Mas o cara é guerreiro, tá? Mecânico porco? Não, é Naquele outro vídeo passado Tu chamasse ele quase de mecânico porco Mas... Agora nós não vamos chamar não Não, os inscritos disseram que ele se suja demais Onde é que você viu? Ele aí pra trocar um pino Vai tirar a camisa ou não? Já te seca com essa mesma aí Que tá aí Nós já levemos pra lavar Não, eu vou botar isso aqui pro montador Eu só fiquei chateado Com o Sérgio Nem pra mandar lavar o caminhão Pra trocar um pino de centro Ele não lavou Ele não lavou o caminhão Pra trocar o pino de centro Tu tinha que ter mandado Lavar o caminhão Pra nós trocar o pino de centro Aí sim, aí eu dou valor É igual eu disse lá Nas concessionárias Primeiro chega e vai lavar Sim Mas depois vem o problema O pino de centro pode ser R$10 Mas a lavação é R$500 É No mecânico mais R$600 Pô, aí você tá me desprezando no trabalho Eu vim aqui só pra ligar a torneira pra vocês Quer fazer tudo sozinho Quer meter a mão Ó Pera aí Eu vou ter que lavar ali pra ele Que ele não tá alcançando com a mão Até bem em cima Tem que lavar até bem em cima Pera aí que eu vou dar teu banho Pera aí Aí ó Não é coisa Cada serviço que faz É uma muda de roupa Aí ó É a terceira calça Que eu faço doação pra ele Contar uma piada pra ele Que foi de cair a bunda Viu? Hã? Olha lá Ai, ai, ai Ô Bob Agora os entrenautas Estão tudo olhando a tua bumba Se dois Se dois berne pegar na bunda Um morre de desgosto E outro de fome Olha ali ó Olha aí o veneno Cadê o pinão rapaz É assim que funciona Opa Aí ó Tá na esquerda Doce também? Ah Não Só vou cortar a porta Vou cortar o outro Só perdi o tambor Com o patinho Tudo no prato Tá na esquerda Tá na esquerda Tem mais um morre de desgosto Tem mais de desgosto Tem mais de desgosto Pra dar mais de desgosto É assim que eu vou ganhar Mais de desgosto De novo de novo Tu nunca carregou peso Essa mola aí Como é? Nunca carregou peso É, eu peso Eu não boto em caminhão Peso eu não carrego Não boto peso em caminhão Peso eu carregava antigamente Na época que era lenha, madeira Hoje em dia tem chapa Eu não boto peso no caminhão Quem bota é o rapaz Tem chapa pra botar Quantos mil quilos? Não sei O rapaz carregado, não fui eu Vai deixar nem uma sobrinha? Não tinha Como é? Não tinha nada de ferramenta Pois um caminhão do outro Já teve a oficina montada Aqueles dois lá já estão esperando Porque lá vai trocar o meu leio E aquele outro lá vai ter o meu freio Aqui lá É só se bobear já aparece pressa Tudo quanto é coisa Mostra Tem dois toques Aquela... Tem um escrito lá Não podemos nem falar o nome, né? Falou que nós temos que andar com uma mesa De dois metros, dois e dez Ah, é de um metro, dois e dez O cara trabalhar na cidade Ó, aqui é a mesa grande, ó A mesa grande do... Ô, Bob Por que que tu não trabalha em pé, cara? Tu és um otário, cara Pega isso aí e bota em cima do tanque Pra que tu vai botar tudo em cima do tanque Bota o feste de mola em cima do tanque Pra cortar, então Vai Cansei de ser criticado em rede nacional Como é, vai? Cansei de ser criticado em rede nacional Isso aqui é mundial, ué Que a galera do Japão, da Europa Tudo que assiste nós Galera da Argentina Do Uruguai Ô, Misael, como é que era a auto-peça lá Onde vocês foram comprar as peças? Eu tinha raiva de vender Tinha de tudo, é? Não, o cara fazia tudo pra não vender a peça pra gente Aí, com a nossa amiga de frente todos Tem óleo, não tem Vai lá no outro Vai lá no outro Não tem não Ele tinha tudo pra não vender a peça do patrão Como não vender? Pegou o código De como não vender? Ah? E ó, a coisa impressionante Ei, eu faço esse vídeo mostrando aí Que o motorista passa na estrada E eu recebo ligação o tempo inteiro A turma querendo vir trabalhar comigo ainda, tá vendo? Ah? Eu recebo ligação a turma o tempo inteiro Querendo vir trabalhar comigo ainda, né, cara? Mas eu tenho que não quero Ai, meu Deus Vamos saber fichar, rapaz Vamos fichar em quem ainda não afirma de verdade Aí, ó Vamos saber Pega o código? É, pega o código, rapaz Pega Vamos fichar em uma firma de verdade Trabalhar aqui não, é Aí, ó Misael O Misael tinha emprego pra trabalhar Tinha caminhão pra trabalhar Tudo fichadinho Tudo beleza Ele disse, não, eu vou dar uma esperadinha pelo certo Que ele falou lá que ia ter uma vaga aqui e tal Aí ficou esperando Ficou numa fila de espera Deu certo O cara ficou até de malo com ele Caminhão novo, caminhão bom Roda só pertinho de casa Salário fixo Aí, ó Quando eu digo que não sabe fichar O Bob, mesma coisa O dia tá em casa dormindo agora Passando a ressaca da cachaça de ontem, mas não Nem bebeu Tá aqui, ó Ô, rapaz, agora é o fato venérico difícil Vou pegar um ângulo lá de cima Aí, ó Deixa tua porta cair Deixa tua porta cair Não, 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 não Tá, vem Guarda em cima, calma, calma Não, pode chegar com o bom aí Rapaz, o Mercedão tá ligado aí Já deita de madrugada Aí tá com pressão, hein Olha o tamanho do tanque dele Foi antigiênico isso aí Eu gravei O bebê é meu A pressão foi muito Misael, o Júnior lá Acabou de passar o cadastro teu e o meu Tudo, Misael Pra nós carregar tudo pra Bacabal Tudo Bacabal Vamos carregar Coca-Cola pra Bacabal Tá? Será que vai dar certo? Ronaldo era pra trocar de carreta Ia pegar essa daqui Mas não vai pegar hoje Porque ele já tá lá dentro descarregando Aí ele perde a vez Ele entra lá Já tá lá dentro Então ele carrega Se ele sair pra vir aqui trocar de carreta Aí ele perde a vez e entra na fila Talvez nem carrega hoje E assim a vez é dele Já carrega e vaza na braquiara Pera aí Empurra mais pra trás Pra aqui aí É Pra lá Parou Pra fora Aí empurra pra dentro agora E tecido O que que quer da vida Margem Parou Aí Isso Falei que parou Como é, Misael Pegou o quadro Pegou 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 Tá precisando da manutençãozinha lá, não? Tudo Não é assim Pode estar fraco de carga Nós já pegamos ele Mecânico E aí E aí E aí E aí Tá precisando da manutençãozinha lá Deixa o dedo embaixo para não ver o grito Gente maravilhosa Fica isso aqui Deixe aí Rapaz, tu leva no moleiro Primeira coisa que ele faz é passar o maçarico no grampo para não soltar a porta Aí vai um grampo novo Vai as portas novas E dali para frente eu pôr o ponto Ô Bob, não é por nada, tu te aligera aí Que tu és o mecânico, tu és o cozinheiro Tu és tudo, nós precisamos de ti O feijão era para estar cozinhando Eu vou lá botar de molho Não, mas dá muito trabalho, não vou botar não Como é que é? Pelo menos dá uma apuradinha para nós comermos na hora certa É Não, né É Bob, qualquer coisa que tu precisar aí Pode pedir para o Misael, tá? Ó, verdadeiro trabalho aqui Pediu as porcas, o outro está lá Não é capaz de baixar as costas também Para dar um chutinho nas porcas, ela para debaixo Meia volta antes de espanar a gente para É Bob, meia volta antes de espanar É Bob, meia volta antes de espanar Rapaziada, botei o feijãozinho já para Para de molho ali, que a gente brinca Mas o negócio é sério, temos que comer Gelado já está ligado, que é para fazer ar Já fez ar para erguer o truque Para nós testar a mola aqui, para trabalhar Agora é só dar um reaperto ali na Reaperto do grampo Mas na verdade, depois quando carregar Aqui e botar peso Tem que repertar de novo Porque isso aí se reperta mesmo com o caminhão carregado Deu para ver ali na hora do feijo de mola Então aperta naquele grampo Mas ele não chega a apertar bem como é para ser Agora quando botar peso, não Quando botar peso Tem que entrar debaixo ali e reapertar Senão já corre o eixo todo de novo Já quebra tudo de novo Já foi para o lugar aqui, rapaziada Olha que ele estava aqui, né Está lá tudo certinho Aqui no lugar Só apavorar e trabalhar de novo Calou o pau Quinozinho de centro aí E nós tira de leito Ele estava quebrado já há muito tempo Quando eu digo que esse bicho aí é abençoado Se tem a mão de Deus Vocês vão de qualquer jeito, rapaz Isso anda de qualquer jeito Anda quebrado Anda... Não dá para entender Não dá para entender Aquela vez você vira aí do motor O que aconteceu, né Os bicos tudo mijando em cima dos pistões E está aí o mesmo motor Não deu B.O. nenhum Loucura Quem entende Me encontrei com as tantas pessoas Rapaz, como é que aquele caminhão Não deu problema no motor Eu digo, não sei Pois era, para ter fundido tudo, cara Jogando óleo direto Mijando em cima dos pistões Cara, tu é doido Eu digo, pois é, mas não deu nada Está aí, ó Entende? Então não dá É o seguinte Trocamos Estamos trocando o pino de centro aqui O Bob já trocou Mas se fosse um caso assim Não, não tem como Temos que voltar para casa Nós íamos carregar Iamos voltar para casa com ele Com o pino de centro quebrado de novo Então, cara Eu sempre fui apaixonado por esse caminhão Por causa disso, cara Está certo que pino de centro Não tem nada a ver com marca O caminhão Não tem nada a ver isso, né Mas eu digo assim, ó Cara, quando eu fui comprar esse caminhão Eu escolhi esse bicho Porque eu sabia que eu não ia ter condições de manter Não ia esse negócio de ar Porque quebrou aqui Já vamos consertar Já vamos arrumar Eu sabia que eu não iria ter condições de arrumar o caminhão Quando ele quebrasse Então eu comprei esse aqui Para poder andar quebrado Para arrumar quando der na telha E foi o que fez nós se levantar aí, rapaz O tal do Eurotec Andou caindo aqui Deu uma entortadinha nesse suporte ali Pegou em cima Foi o caso Deu uma levantadinha Até embarrigou um pouco o paralama ali, tá vendo Agora é só reapertando Hoje de manhã cedo ele não pegou de novo, rapaz Ele não pegou Porque nós estávamos com o ar-condicionado ligado direto a noite inteira E tal Hoje de manhã Fomos batendo a partida Deixa quietinho aí, querido Deixa quietinho que daqui a pouco já pega Com a placa virada para cima nesse sol tudo aí, ó Agora foi meia virada O bicho virou com a vontade E quase fartou o motor fora debaixo da cama lá Do coisa Meu Deus do céu Vamos parar com a tolice, amor Rapaziada, deixei um feijãozinho de molho aqui Acabar dando uma amolecida Mas a panela do feijão já está preparada ali Só que aqui nós temos no sol Vamos bolar um plano aqui Só que não tem por onde correr, rapaz O sol está bem em cima aqui, ó Não tem sombra para tudo canto aqui Vamos soltar melhor essa cinta aqui Pegar uma régua daquela Fazer uma barraca aqui, ó Para ver se nós Cozinhar um feijão E ver o que faz para de tarde Misael está com uma quebrada aqui também, rapaziada, ó Misael está com uma quebrada aqui, ó Já quebrado velho, antigo Misael já tinha me mostrado fazia tempo Está quebrada aqui essa mola, ó Ele já me mostrou de lá para cá Eu digo, cara, está indo levinho Não vou ficar muito dia parado lá em São Luís Bota no pau assim mesmo Então está com este aqui, tudo aqui, ó Ele tem mais duas mestres embaixo Para segurar A hora que botar o peso Ela não fica se enforçando para cima Ela vai pegar toda, né Vai forçar mais para baixo ali Eu nem sei onde é que eu vou trocar essa mola aí Já me deu vontade de tirar ela fora e inverter Botar essa ponta daqui para lá Ela está sobrando um monte para trás aqui, ó Só tirar fora e inverter Só que aí tem que tirar o pino de centro de novo Tal, muda tudo A mesma mão de obra que foi feita lá Vai ter que fazer aqui E comprar uma mola para botar ali Rapaziada, a produção não para Nós estamos aqui dentro da Coca-Cola E isso vocês vão assistir no vídeo de amanhã Até nós chegar aqui o que aconteceu Rapazes, eu estou dando uma ajeitada ali Para nós passarmos no checklist padrão Coca-Cola Beleza? Isso para o próximo vídeo Rapaziada, fiquem todos com Deus E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo de bom E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado.